Alô, Cinegues! Estou passando por aqui para dar um aviso urgente. A gente já tinha conversado na última live, mas vou reforçar o convite aqui para vocês, para todos, que a nossa live extra, Cirignose, que sempre fazemos às quartas-feiras, excepcionalmente essa semana, vamos fazer dia 7, quinta-feira. Por quê? Por que será? Por que vocês acham que hoje teremos, na quinta-feira, uma entrevista com Rui Costa Pimenta, jornalista e presidente do Partido da Causa Operária? Às 19h estaremos com ele, vamos ter um bom bate-papo e assunto não vai faltar. Vamos ver se até lá as eleições lá dos Estados Unidos já estão definidas, né? E esse seria mais um dos assuntos aqui, do cardápio aqui, de assuntos que vamos conversar aqui com o Rui Costa Pimenta, nesta quinta-feira, dia 7 do 11. Então, marque na sua agenda, excepcionalmente essa semana, né? A nossa live extra, Cirignose, fica de quarta-feira para quinta. Então, nessa quinta, dia 7 do 11, dia 7 do 11, vamos conversar com o Rui Costa Pimenta, que estará conosco às 19h, né? Começamos às 18h, tá? Teremos as conversas aleatórias, né? De sempre antes, né? Um aquecimento até às 19h e aí vamos conversar com o nosso convidado. Então, espero vocês. Até lá. Até quinta-feira. Tchau. 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 Tchau.